Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do Mick Jagger, que disse que prefere doar a herança à caridade em vez dos filhos, né? Esse é um pai amoroso, né? Bom, vamos entender esse assunto aqui, e do ponto de vista libertário, ele está certo? Ele deve mesmo doar a herança para a caridade? É melhor do que doar para os filhos? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba AncapsuBot, agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Mick Jagger disse que prefere doar a herança dele, né? O que está acontecendo neste momento? Eles estão vendendo, parece que está sendo negociado a venda dos direitos autorais de todas as músicas do Rolling Stones, que é um pacote considerável, né? Os Rolling Stones sempre foram uma banda muito prolífica, né? Fez muitos discos, muitas músicas, e pós-71, e revelou que isso pode dar 500 milhões de dólares, é um bom dinheiro, e aí ele falou, pô, as crianças não precisam de 500 milhões de dólares para viver bem, é porque aquele negócio, é isso além do que ele já está deixando para os filhos dele, né? Então, eu entendo também, realmente, né? Como diz o Larry Ellis, o dono da Oracle, ele fala que depois do quinto bilhão de dólares, faz pouca diferença em termos de fortuna, eu tendo a acreditar com ele, né? Eu não sei, porque eu não cheguei ainda nos 5 bilhões de dólares, mas eu consigo imaginar que depois do quinto bilhão de dólares, deve fazer pouca diferença mesmo cada bilhão adicional, né? Para você ter uma ideia, o Larry Ellison, ele colecionava aviões, né? Ele tinha lá a coleção de aviões dele, porque ele gosta de avião, ele colecionava aviões. Eu não consigo imaginar uma coleção mais cara do que essa, né? Mas, enfim, mesmo isso, depois do quinto bilhão fica pouco, né? Não faz diferença. Mas, enfim, o que ele está falando aqui é que vai deixar, ele tem oito filhos, a mais velha tem 52 anos, caramba, impressionante, né? E o mais novo, apenas seis anos. Enfim, tem um monte de filhos com um monte de gente por aí, e não vai deixar essa herança, vai dar para caridade e coisa e tal. Bom, o que eu acho disso daí, né? O ponto libertário é esse, né? Muita gente fala sobre herança, acha errado herança, porque acha errado uma pessoa que não fez nada ganhar dinheiro, né? O filho, do nada, está lá, o cara não contribuiu em nada para a sociedade, de repente está cheio de dinheiro e coisa e tal, que recebeu de herança. Mas o erro de você pensar assim é porque a herança não é direito do filho, a herança é direito do pai. O pai que juntou o dinheiro, que juntou o patrimônio ao longo da vida, o pai ou a mãe, evidentemente, o pai que juntou o patrimônio ao longo da vida, ele tem o direito de, no final da vida dele, quando morrer, ele deixar esse patrimônio para quem quer que seja. Então, na ética libertária, isso é importante, você deixa para quem você quiser. Ah, não, eu deixo que quando eu morrer, meu dinheiro, minha fortuna inteira tem que ser queimada. Beleza, é seu, faz o que você quiser. Naturalmente, a maior parte dos pais e mães prefere deixar o dinheiro para os filhos. É direito também. Mas então, repara, o problema é esse. Não é que a questão da justiça, nesse caso, não é o filho que tem o direito à herança. É o pai que tem o direito, o dono do dinheiro, que quando morrer tem o direito de deixar para quem ele quiser. E muita gente levanta também a questão de que seria um contrato impossível, porque a pessoa morreu, então não é mais uma pessoa. Como é que ela deixa o contrato para o filho? E isso é uma coisa superada até no direito positivista brasileiro, porque justamente entende-se que é no momento da morte que há a transferência dos bens. No momento que a pessoa morreu, a herança já se comunicou. Tudo bem que depois tem que fazer inventário, tem que fazer partilha, não sei o que lá. Tem uma dor de cabeça danada para a herança. Mas, em tese, no momento que a pessoa morreu, a herança acontece naquele momento. Então, a pessoa ainda está ali, justamente naquele momento, ela ainda está viva, então é o momento da transferência. Então, a herança é, sim, um contrato válido, é um contrato condicional. No momento que você morre, a herança acontece. Agora, existe um ponto na ética libertária que é importante deixar claro. E eu falo isso, inclusive, no meu vídeo que eu fiz sobre herança lá no canal Ancapsul Classic, que é a questão de que a herança na ética libertária, você precisa fazer um documento dizendo para quem você deixa. O que acontece hoje? Hoje, você também pode fazer a sua herança, dizer para quem você quer deixar, mas, em tese, o governo define lá na legislação uma herança default. Se você não falar nada, vai para os seus descendentes, se não para o seu cônjuge, se não para os seus irmãos, se não para primo até quarto grau, tem lá um esquema lá na legislação. Então, se você não deixar nada, você tem já esse esquema preparado. Na ética libertária, isso não existe. Na ética libertária, no momento que você morre, todo patrimônio seu deixa de ser de ninguém, passa a ser originário. Quem pegar primeiro é dele. Então, geralmente, não tem problema. Por quê? Porque quando você morre, os seus filhos vão estar na sua casa, então eles vão tomar conta do seu patrimônio, e, culturalmente, também, a maior parte dos lugares, as pessoas vão reconhecer que pertence aos filhos, então não tem problema. Mas é recomendável, sim, que você deixe uma herança, deixe um testamento, deixe um contrato explicando que, olha só, na minha morte, eu quero que o meu patrimônio vá para fulano, beltrano, ciclano, podem ser os filhos, podem ser outras pessoas. Aliás, nesse tema, a herança, do jeito que é no direito brasileiro, eu acho um absurdo. Esse negócio de herança necessária. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, você não pode dispor de toda a sua herança. Vamos supor, se eu quiser deixar um testamento doando todo do meu patrimônio para o Vasco da Gama, não vou deixar nada para os meus filhos. Eu não posso. Aqui no Brasil é proibido isso. Eu tenho que deixar 50% do que eles chamam de herança necessária para descendentes e cônjuge. E eu acho isso errado, porque, como eu falei, a herança é direito da pessoa, do dono do patrimônio. Só para deixar claro, eu não faria isso. Estou botando aqui uma coisa hipotética. Eu gosto muito do Vasco da Gama, mas gosto dos meus filhos mais ainda. Mas, hipoteticamente, se eu quisesse fazer isso, eu teria esse direito. Então, no final das contas, o que eu falo é isso. O direito da herança não é o direito do filho. O filho não tem direito nenhum. O pai, a pessoa que está deixando herança, é que tem o direito de deixar para ele, para o filho, ou para quem quiser, no caso, a herança. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.